E hoje estamos indo para Santa Felicidade. É isso aí, galerinha. Estamos indo para o transporte público aqui de Curitiba. Hoje é domingão e vamos mostrar para vocês como é pegar ônibus aqui na cidade. Bora, gente? Bora! Tá correndo o cartão, né? Valeu! E aí a gente está, Paulinha, agora. Agora vamos aqui no tubo. A gente está aqui, ó. Tem esse lindo banco de ferro. Gelado. Quando você está às 5 da manhã, queira esperando o ônibus, está abundante com a gelada. Aqui é a plataforma, ó. Agora estou aqui fora. Sendo feliz no tubo. Está vindo lá, ó. Está vindo lá, vamos ver. Vamos sair daqui porque, né? O bichão vem. Antônibus. É, galera. Mal sabíamos que estávamos perdendo nosso ônibus. Pois na minha cabeça, era outro que tínhamos que pegar. Paola acabou de perder o ônibus, né? O ônibus acabou de passar, se chama Santa Felicidade. E ele falou, não, não é esse ônibus, é o Inter 2. Daí a gente está aqui esperando, agora vai ter que estar esperando 25 minutos. Porque ele falou que não era o ônibus. Com emoção, com emoção. Faz tempo que a gente não pega o ônibus, né? Dá um desconto. Não é isso. Não é isso. E bem aquele que eu estava filmando para vocês, que era o que a gente tinha que ter pego. E eu falei, acho que é esse, acho que é esse. E ele, não, é o Inter 2. Não, não é o Inter 2. Mais 20 minutos aí, agora. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então esse é o Terminal de Santa Felicidade, né? E o legal é que em Curitiba tem muita integração, né? Então você paga uma passagem e consegue ir para todos os cantos, praticamente. Você consegue parar aqui no terminal, pegar o ônibus para outro sentido e... Interligando tudo. Aham. Até para a região metropolitana, né? Você paga uma passagem, vai até o terminal e... E lá escolhe outro ônibus, né? Da região metropolitana. Esse terminal aqui, ele é bem... Bem pequenininho. Bem pequeno. E é isso aí. Agora a gente vai conhecer, então, a... Cidade de Santa Felicidade. Vamos embora. É o bairro, né? Acabamos de sair aqui do terminal e logo aqui na frente do terminal você encontra uma pracinha e aqui tem esse... Essas ruínas, né? E aqui atrás tem uma pista de skate que está revitalizando. Aham, eles estão em reforma. Bem nas antigas, quando eu era moleque, eu vinha aqui. Tinha alguns campeonatos aqui, a gente já vinha apreciar aqui. E aqui é uma pracinha bem legal, né? E aqui, se eu não estou enganada, essa escola aqui atrás, que é a Escola Sagrada, Maculada da Conceição, é a primeira escola aqui do Santa Felicidade. E a escola que eu vim jogar futebol nos campeonatos da escola. Que eu estudava na Rede Sagrada, e daí a gente tinha uns campeonatos internos. E daí a gente vinha jogar futebol aí. A vida era boleira. Então, aqui, ó, tem esse painel nos muros aí com vários desenhos, né? Casa dos Arcos. Casa dos Arcos. São só... Casa das Finturas. São só... Construções famosas, né? Casa dos Gerânios. Então, a criança desenha muito bem. Portal, é? Portal, tem muita felicidade. Sim. O paiol, o vinho, né? Aqui também, Santa Felicidade é famoso por causa da festa do vinho, né? De rolê. Pelo bairro Santa Felicidade. Bandeirinha da Itália. Tudo tem a bandeirinha da Itália, né? É. Porque... Aqui é um bairro bem italiano. E bem gastronômico. O famoso pela gastronomia aqui. É... Tem o maior restaurante da América Latina, né? Que foi considerado três vezes o maior restaurante da América Latina. É... E é um dos maiores do mundo, né? Um dos. E é lá que a gente vai comer também, né? Por enquanto, a gente tá dando um rolê aqui. Vários restaurantes aqui, italianos. Mas tem restaurante, né, galera? E... Tem essa rua aqui de... De pedras aqui. Tem uma história muito antiga. Que eles chegaram a construir uma... Um asfalto em cima dessa... Desse paralelipípedo aí. Mas a população não gostou. Enfim. Eles mandaram tirar. E retornou a ser como que era antes, né? Pra dar esse charme. Aqui na... No bairro de Santa Felicidade. Hoje as lojas estão aqui meio que fechadas, né? Tá meio morto. Mas... Os restaurantes estão cheios, né? Aqui a gente vai passar pela igreja aqui. A famosa igreja. E vamos mostrar pra vocês Como é lá dentro dessa... Linda igreja. Santa Felicidade. Então, galerinha, acabamos de sair aqui da igreja aqui de Santa Felicidade. Agora a gente vai ali nos vinhos Durigan. Bora conhecer. É logo aqui na frente. A igreja à entrada aqui. E os vinhos Durigan estão logo ali. Simbora? Bora. Dava conta de tomar aquele espumante daquele tamanho ali? Será? Acho que não, hein? Acho que dá pra muuuito ir a igreja ali. Tem tipo um castelinho. Um castelo, né? 1873, hein? Caramba. Isso é tradição, né? Mas ele não fez as unhas aqui, bichinho. E aí, Paulinha? Onde estamos? Chegamos aqui nos vinhos Durigan. E a família Durigan chegou aqui no Brasil em 1845. Eles vieram de Treviso, na Itália. Os povos vieram com mais intensidade aqui pro Brasil em 1872. E eles chegaram indo direto pra Paranaguá. Mas lá tava difícil pra eles. Então eles ouviram falar que aqui em Curitiba tinha uma promessa de que as terras eram muito parecidas com as terras que eles tinham lá na Itália. Então eles vieram pra cá. E desde então aqui começou a ser um bairro muito conhecido por ser um bairro italiano. Por que é por conta dessa questão das terras. Bora lá então? Bora. O que? Bários queijos, né, pa? Fintão. Só quando é boa. Tinto meio suave. Variedade de vinhos aqui. Se você é viciado em vinhos, galera. Tem que conhecer porque é um paraíso. A culinária italiana é muito boa, né? Os queijos, os salames. Os doces. Uma degustação aqui de vinhos com o pessoal aqui, ó. Tudo bem? Opa! Como que é assim? A Paola aqui é viciada no suave, né? Tô tentando convencer ela pra um seco assim, né? Você quer isso também? Quero, né? Vocês são da onde? São daquele produtivo mesmo. A gente... Tá aqui mesmo? Aham. Vamos experimentar aqui então, galera. Incrível. Vamos sair daqui meio que... Alegrinho. É que seco você não gosta tanto, né? Mas o seco ele é bom também. A diferença... Mas esses dois são suaves, né? Dois são suaves. E um é seco. Sim. Mas é que eu gostei. O seco você gosta do seco, ó. Experimenta esse. O bordô, na realidade, é igual ao que vocês tomaram. Toma só um bolinho, né? Porém, ele não tem adição de açúcar, tá? Somente o processo de fermentação da uva. E aí? Provamos, gostamos. E levamos, né? É isso aí. Tá levando um vinho branco. Obrigado, hein? Tenha um bom dia. Obrigada. Bom café. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês também. Todos estavam uma delícia. E olha que eu não sou do vinho seco. Tomei o seco, gostei também. Mas o branco gostei diferente, porque a gente ainda não tá acostumado a tomar vinho branco, né? E ele é suave e muito gostoso. Vai dar pena. Tipo, o rapaz ali, ele foi super atencioso com a gente, explicou muitas coisas sobre vinho que a gente não sabia. E os vinhos, eles têm um determinado período de tempo para ficar maturando ali e a gente não sabia, né? E tem vinhos com uvas daqui do Paraná e do Rio de Janeiro. É, esse que a gente comprou é a uva do Paraná. Mas ele falou que aqui no Paraná, aqui em Curitiba principalmente, não é um lugar muito bom. Que oscila demais a temperatura. E daí a uva não consegue... Ficar no meu termo, né? É. Mas esse vinho aqui eu achei muito bom. E eles dizem que eles acabam pegando mais no Rio Grande do Sul, São Bento ali, porque ali não oscila tanto quanto aqui, né? Mas se você estiver vindo aqui por Curitiba e estiver passando aqui por Santa Felicidade, a gente aconselha você a chegar aqui no Vinhos Dúriga, fazer essa degustação que eu tenho certeza que você vai levar um vinho para casa. Mesmo você não gostando. Eu já saí meio... Você é meio alegre aqui, acabou? Porque eles daram um homem a gente virou pra gente. Eu já saí na minha jornada toda. Eu já saí falando babá aqui já. O objetivo não era nem ter comprado nada. Deu lá, sim, vinho na mão. Mas cara, a gente gostou tanto que a gente pegou. Eu me gostei muito, vale a pena. Geladinho assim, falei caramba. Foi massa, massa. Boa. Agora vamos continuar esse passeio aqui. A gente vai continuar aqui na rua principal, onde vai ter vários restaurantes, vários lugares pra gente conhecer. Que é a rua principal, a Manuel Ribas. E... E é isso, bora lá, bora com a gente conhecer Santa Felicidade. Felicidade, hein? Bobagem. E aí? Então é uma curiosidade pra vocês, galera. O nome Santa Felicidade foi dado porque a senhora, a dona Felicidade Borges, ela doou aos imigrantes partes de suas terras. Então eles quiseram homenageá-la dando esse nome de Santa Felicidade. Foi uma santa, né? Pra eles, né? Exato. Imagina, você aí, um cara vai aí na tua cidade e fala, ó, fica com essas terras aí. É, então, né? No mínimo você iria, é, fazer essa homenagem, né? Então, nada mais justo. Abraçar. A menina tá aqui abraçada com o vinho, galera. Vai entender, né? Eu tô meio louquinha, nunca bebe, né? Bebeu três passinhas, ó. Bebeu três passinhas, ó. Bebeu, vinho, 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 vinho. Vem, vinho, vinho, vinho. Vem, vinho, 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 vinho. Vem, vinho, vinho, vinho. Vem, vinho, vinho. Vem, vinho, vinho. Vinho, vinho, vinho. Vem, vinho, 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 vinho. E é super bom, né? Muito bom, muito bom. Esse é um vinho, vinho branco, né? Bem bom. Geladinho, vai que vai, né? Bora, Nidão. Bora, bora, bora. Porque agora a gente vai ali, passar ali na... Ui! Corredor, cuidado, bastante, atropelou ele. Eu ou ele? Ele passou pelo cano, mas você levantou bem na hora. Estamos passando agora pela Tato dos Arcos, é uma das primeiras casas aqui no Santa Felicidade, construída aqui no Santa Felicidade, ela é um patrimônio histórico aqui da cidade, e é uma das únicas que tem esse arco aqui, no térreo. Ela tem esse diferencial, né? E foi da família Mocelin, essa casa, foi uma das primeiras casas da família Mocelin, né? E hoje ela virou um restaurante, galera, tá? A gente serve pizza, massa, carne, e é de forno a lenha, né? E a única... Forno a lenha, você comeu nem a forno a lenha? E a característica são esses arcos aqui, ó, tá vendo? Essa entrada aqui, ó, essa entrada de arcos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. A metropela de volta. E é isso aí. Nossa, a rua, ela cheira comida, né? Um aroma de comida aqui, cara, tá quase na horária do almoço. Tá vindo. E eu acho que a gente vai debulhar aqui no restaurante. Ah, o Clube Mercês eu faço. Ó, galera, deixa eu dar uma dica também. Se vocês querem vir pra Curitiba e fazer uma coisa diferente, vem mais pra cá. Aqui no Clube Mercês, você vai seguir essa rua aqui, ó. Vai virar à esquerda e vai sair lá na rua do Clube Mercês. Lá tem trapézio voador, é muito legal. É na RISE. Recomendo. Recomendado? Então vamos continuar. E aqui a gente já tá aqui, galerinha, nos portões aqui, ó. De qual restaurante? E aqui está o último lugar maravilhoso que iremos comer no próximo vídeo. Que é o... Família Madaloso. Madaloso. É isso aí. Esse aqui é o prédio novo que eles falam, né? Porque o antigo ele tá aqui na frente. Esse vermelho bordou. É. Não sei, olha aí. Não sei recorrer com vocês. E a gente vai comer no novo, né? Esse aqui é o antigo, foi onde começou. É... O restaurante, né? A história da família Madaloso começou. No velho Madaloso. E esse aqui é o maior restaurante da América Latina. E um dos maiores do mundo. É isso aí. Depois a gente vai tirar umas imagens de drone aí, vocês vão ver o tamanho desse lugar. É isso aí. Mas bora, bora, continuar com o nosso rolê. Porque daqui a pouco a gente vem almoçar, né? Se você vier pra Curitiba, vai ter que vir aqui e conhecer o Madaloso, né? Um outro restaurante que estão incríveis também, né? Tem muitos restaurantes por aqui, né? Muitos. Você pode comer em cada um deles, né? Ali, gasta um pouquinho ali, né? Gasta um pouquinho... A cidade agradece. É assim. Você é muito bobo. Não é bobo demais. Não é bobo demais. Ó. Aqui! Eu fiz a apresentação nesse lugar de circo, né? Fez? Nessa galeria aqui, ainda apresentou duo acrobáticos. E deu oficina para os crianças. Mas bom, como eu estava falando aqui, ó. A Paula, ela é circense. E ela apresenta em vários lugares aqui. E Curitiba, né? Que a gente vai deixar algumas imagens aí pra vocês verem o show dessa menina. E olha ali, ó. Santa Felicidade também teve essa honra de receber essa menina. Belifina, né? Então, galera, aqui é um dos pontos turísticos de Santa Felicidade. Tem essas estátuas aqui, ó. Tem essa cachoeirinha. E tem o quê? Tem vinho, né? Vamos lá. Tem vinho, tem queijo. Tudo que ainda gosta, né? Será que é um voice hot? Não sei. Não sei que tem uma galera lá. Eles estão animados lá dentro. Estão no passeato com o Papai Noel. Né? É super grande essa aqui, né? É super grande. Essa aqui eu me sinto tipo num lugar onde o Papai Noel está por todos os lados, né? E essas estátuas aqui meio... Belenças. Olá. Muitas sublinhas aqui, galera, ó. Badeira. Cestos. Sublinhas. Por que nós pintamos lá essas bonecas todos os dias? Ah, entendi. Tem mais coisa de madeira aqui. Esse aqui é pra cantar e apreciar o pindinho. Um bom pindinho, né? Porque eles fazem prevença aqui, com certeza. Mas a gente veio pra quê, né? A gente veio pra provar vinho pra vocês. A gente prova vinho, a gente fica doidinho e vocês curtem aí do que lado. Né? E aí? O que você achou? É bem gostoso mesmo. É diferente. E essa uva, ela é daqui ou de Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. Isso. Bem bom. Mas é aquilo que eu tava falando, né? O paladar, ele vai se aprimorando, né? Com o passar do tempo, né? Ele começou devagarzinho. E eu só tomava suave, mas hoje em dia eu prefiro mais o seco. Não sei. Galera, aqui também era Durigan um tempo atrás, mas agora virou Dom Romani. É, agora as filhas, né? E as filhas cuidam e o... No Dom... Durigan. Durigan. Virou os filhos cuidam e no Dom Romani as filhas cuidam. Então, eles separaram, as vinícolas se separaram, né? É. E os vinhos são incríveis, a gente já provou mais aqui alguns. Além de vinho, né, galera? Você vai encontrar temperos, biscoitinhos gostosinhos, salame, você vai encontrar queijos, mais queijos, tem pessoas maravilhosas, oi, ah, é nóis. Acabamos de sair aqui do Dom Romani, né? Que está aqui logo atrás da gente, aqui ó. O antigo Durigan, que agora tem duas Durigan. Então, na verdade, agora ficou esse Dom Romani e o outro local que a gente visitou antes é o Durigan. Sim. E logo na frente, pessoal, vai ter a Floribol, que é uma chocolateria, faz chocolates lá de Gramado e Rio Grande do Sul. E é temático também. Tem vários ovinhos. Vamos conhecer? Bora lá. Ó, é logo ali, ó. Vamos embora. A verdade é que não está vendo o carro. Então, para você que vem com a família, com a criançada, eles vão adorar, porque tem até dinossauro no meio desse chocolate aqui, ó. Estou vendo ali dois... 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 É, Velociraptor ali, ó. Manja um pouquinho de dinossauro, era viciado. Tem aqui um ovo de dinossauro... Não, não é. Esse ovo aqui, dinossauro, ele é da Paulossauro. Paulassauro. Paulassauro está aqui dentro. Fazendo bobagem. Fazendo saída ali. Fazendo saída ali. Mas é bem temático também. Tem várias... E a noite aqui é bem bonito. Bem bonito que essas luzes tudo se acendem, fica bem legal. Bem legal, né? Faz um dino ali. Vem aqui, ó. Nossa, Paulo, os teus amigos aqui, ó. Teu tamanhinho. Vai ali no meio ali, eu vou tirar uma foto. Vai. Eu vou tirar uma foto aí. Fica aí. Vamos lá. Esse dinossauro aqui está bem doidão. Ô, obrigado, hein. Tem aqui um coelho que... É, ele... Ah, ele está feliz. Vem, Deus Pai. Vamos lá. Vamos ver a lojinha ali, hein. Isso aqui, galera, é uma perdição. Se você vier pra cá e entrar na loja, você vai ter que ir. De repente eu vou levar um desço daquele. Muitos souvenirs. Tem umas bolachas alemanas aqui. Tem uns esfumantes. E aqui também tem sorvete, galera. Então, se você almoçar por aqui, você tem aqui, ó, sorvetinhos pra fazer a sobremesa. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Olha, tem até uns cantores, eu tô do teu tamanhinho, Pony. Do teu tamanho, você vai ver. Do teu tamanho. Então, galera, estamos aqui na entrada do Madaloso. Desde 1963, hein? É isso aí. Esse é o novo Madaloso, do outro lado da rua aqui fica o antigo Madaloso. Sim. Foi onde começou toda a história. Bom, pessoal, pra esse vídeo não ficar muito grande, vamos deixar pra conhecer o maior restaurante da América Latina para um outro vídeo. E conta aí pra gente, deu vontade de conhecer esse bairro charmoso aqui de Curitiba? Deixa nos comentários. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí pra não perder mais rolês como estes pelo mundo, afora. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, que ajuda muita gente a produzir mais conteúdo pra vocês, hein? Então, até a próxima aventurezas. Tchau. A gente foi chamada aqui agora. A gente foi chamada aqui.